Boa noite pessoal, estamos aqui mais uma vez no Porto de Galinhas, nesse feriado e olha como o porto está movimentado. Vou mostrar para vocês uma lojinha que é bem bacana, cheia de lembrancinhas para vocês levarem com seus amigos, tá bom? O nome Porto de Galinhas, olha, top de linha, super barato, 6 chaveiros por 10 reais, tá bom? Ó, muitas variedades de chaveiros e estamos aqui mostrando para vocês, tá bom? Oxi, aqui não é a barra que andou ali as areias? Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Você que quer fazer seu nome aqui na areia, não se esqueça só com Elias Areias porque eu não sei fazer, tá bom? Estou aqui por esses dias, tá? Não sou nem o Zaza Sincero e nem sou o Elias Areias, hoje eu sou o Zaza das Areias. Estamos aqui trabalhando, o Elias teve que fazer uma viagem, infelizmente, aconteceu aí uma coisa muito legal. Não esqueça de comentar aí, mandando forças para o Elias Areias aí nos comentários, não esqueça de curtir, que dessa forma você vai ajudar ele bastante, tá bom? Não se esqueça, você que está vindo aqui em Porto de Galinhas, dá uma passadinha aqui na barraca do Elias Areias, porque ele é fenomenal. Além de ter aumentado aí a sua cartela de produtos, né? Trabalha com esse trabalho artesanal que só ele que faz aqui em Porto de Galinhas, hein? Em muitos lugares aqui do Nordeste. Escreve seu nome, com a cor que você quiser, para você levar de presente para a pessoa que você ama, que você gosta. Tá bom? Deus abençoe. E claro, vou deixar aqui o contato do Zaza Sincero, para você que quer fazer os passeios. É 81-986-76-2354. Você pode me acompanhar no Instagram, que é o arroba Zaza Sincero, o vendedor que se importa com você. Tá bom, pessoal? Deus abençoe e até a próxima. Tchau!